MÚSICA A CATEGORIA 2 TEMAS MUITO PEDRO PERFATISCO MAGNO SÉGIO DA SAIS E MAGNO PEDRO PERFATISCO MAGNO SÉGIO DA SAIS E MAGNO PEDRO PERFATISCO SE ALEGANDO PEDRO MERCIC vão SE ALEGANDO もMonto Dem regulations SENSE VAGÃOS EM EURORA Insistir TILE EM EURORA PEGÊ A CATEGORIA ENGELO A CATEGORIA Categoria sem resumo, masculino, presa pesada Categoria sem resumo, masculino, presa pesada Juvenil, plástico, presa pesada Juvenil, plástico, presa pesada Atenção aos atletas juvenis Branca, absoluto leve Juvenil de 16, 17 anos Masculino Branca leve Jogo do parecido na área de abertagem Aumento de perdido Descobre a nossa família Condição de mal Descobre a nossa família São recomendações Descobre a nossa família Comunidade de pereta Rui de São Paulo Os bairros de Rios Águas Suas aportações Estacar na área 1 Atenção aos atletas Boa noite. 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 Boa noite.